Porque representa pra caralho uma parte da história, e como você é um cara que com certeza não vai parar de fazer isso aqui, ia ser muito maneiro se você pudesse encontrar um lugar pra ele, meu irmão. Não, a gente vai fazer depois um lugar de exposição, esse vai ser o presente. Esse daqui faz parte do cenário do primeiro Quatro Amigos, antes de fazer sucesso, antes de fazer porra nenhuma, mano. Então, vamos começar já sobre esse papo. Bora. Eu não peguei, então, o começo do Quatro Amigos, porque eu lembro de vocês no Corinthians. Tem pré-Corinthians? Hum, teatro do Corinthians. Antes, vocês faziam onde? Antes, a gente fazia... Caralho, como é que é o nome daquele teatro? Que é um lugar onde tem várias salas, e aí tinha uma salinha pra 60 pessoas. Como é que é o nome, mano? Não, no centro, lá? É, é no centro. É um nome, é um teatro, cara. Não, é o Bibi, não. É o Bibi Ferreira. Ah, tá. Eu ia falar, é o nome até demais. A gente começou no Bibi, cara, naquela salinha menor. A menorzinha, menorzinha. Que é pra 40 ou é pra 35 pessoas, e não lotava, velho. Você tá zoando. Não lotava, ô Vilela. As coisas aconteceram pra mim, meu irmão, aconteceram tem o quê? Vai fazer cinco anos, quatro anos e meio? Então, mas isso, você tá falando que ano foi isso? Mais ou menos. Você começou em 2010. Eu tenho dez anos de comédia. Eu comecei em 2009. Você começou um ano depois. Eu tenho dez anos de comédia, isso faz seis anos, sete? Tá. Foi na época que, assim, a gente tava começando a ter alguma coisa ali pra fazer... Depois de Tudo É Possível, da Ana Hickman. A gente tava começando a garimpar as primeiras coisas. E aí, um grupo é nada mais que... Vamos juntar nós quatro pra ver se a gente consegue ter um showzinho pra nós? É. Porque não tinha show nenhum, caralho. Então, esse daí fez uma parte muito boa, mano, da nossa vida. Uma parte do garimpo muito foda, assim, mano. É, cara, porque a gente conversava muito sobre esse lance de sonho, de... E aí, cara, tem uma frase que ficou na minha cabeça, velho. Eu até vou me emocionar de falar isso. Me emociona, né, velho? Hoje é dia. Mas eu vi você uma vez, cara, falando... Puta, eu tô vivendo a cara de um sonho, cara. Eu falei... Puta, cara, o cara chegou lá, velho. Você lembra disso que você escreveu? Eu não sei se você escreveu ou você falou pra mim, cara. É, ó, eu também não vou lembrar agora. Você quer me emocionar na frente de todo mundo. Cara, não era pra começar assim, velho, mas... Porra, no começo, cara. Você falou assim, eu tô vivendo a caralha de um sonho. Eu falei, caralho, velho. Cara, o cara... Eu lembro de todos os papos que a gente teve, velho. Todos os papos. E você me veio uma vez com uma... Com uma... Cara, eu tô escrevendo...